Quando eu olho pra baixo, acho uma cidade, uma beleza, o povo! E quando eu tô na cidade, quando eu olho pra cima, meu compadre, fico, vou templar na natureza, cachorro, meu bem! Mas eu tenho uma melhor, meu bem! É importado? Completamente! O geni-geni, geni-geni-geni, frita-me-não-tumir, geni-geni, yeah! Oi! Oi! Ah! Olha o que já manda, moleque! Com licença, engenheiro. Bacharete. Bacharete. Pois é. Foi bom que eu ia até lhe dar um toque agora. Sim, porque eu preciso saber a conta aí, já largaram aí umas oito cervejas e... É, sim, sim. E ainda não conferiram nada. Eu sei, eu fiz o... Faz o seguinte. O senhor traz duas, mais duas ampulas do diuresta. Pra fazer com as ampulas, eu quero saber quanto comprometo tem que pagar aqui na bichinha. Isso, então o senhor traz mais duas ampulas, soma tudo e faz uma pendureta e pendura a conta. Ah, infelizmente não pode mais acontecer. Eu sei que são bachareis, são gente fina, mas não podem mais pendurar. Nós aqui no seu bar, nós não somos fregueras, somos clientes. Espera aí. Crientes! Mas a partir de quando eu assumi isso aqui, só pode beber e pendurar de acordo com o provérbio. Eu não tenho nada com o provérbio. Eu tenho que pagar na ficha ou então eu tenho que assumir o provérbio. Eu não tenho nada com o provérbio. O único provérbio que eu aturei... Você já viu o provérbio lá? Senhor? Não, não, eu não vou. Eu quero tomar um, mais duas e depois a gente acerta tudo com o senhor. Uma pendura pra nós, que nós vamos... Eu sempre paguei... Tinha um português aqui que o galego era legal. O que ele era? O único provérbio que ele tinha aqui era raico esparta. Com o grau dele não falava mais nada. E nós não matávamos o bicho no meio aqui com ele e ele pendurava a beleza pra gente. Agora só não vem que ele aqui, esculaçado. Infelizmente, diplomatas, depois que eu assumir isso aqui, tem que ser de acordo com o provérbio. Mas eu não tenho... Mas, meu amigo, eu não tenho nada com o seu provérbio. Acontece que o senhor tá... Dá pra notar que o bairro aqui é mais da rapaziada do sindicato, a rapaziada da pesada. É, eu sei que aqui é tudo educado, gente polida. Aqui, aqui, hoje. Embaixadores. É claro, é claro, é claro. Modos que agora, pra beber, se não paga, tem que... Mas, meu amigo, o senhor sabe como é que é aqui no Salgueiro. A gente, pra subir esse morro aqui, tem que tomar mais duas pra completar o lance. Pra poder subir o senhor. Quer dizer que não vamos pagar? Não, não vamos pagar. Como não vamos pagar? Nós sempre fomos buscar a bacana, sempre pagamos o negócio. E tem que pendurar pra nós. E nós sempre pagamos no fim de semana. Com licença, calma, calma. Nós sempre pagamos no fim de semana, agora nós estamos duros. Então só pendura pra nós aí. Nós não temos nada com o provérbio. Calma, calma. Estamos da família do Quinta Quintê. Claro, por isso. É que eu tô respeitando. Eu tô respeitando a casa. E vocês? Vocês são embaixadores, diplomatas. Claro. E aqui eu recebo rei de filhos. Nós temos árvores ginecológicas finíssimas. Finíssimas. Nossa árvore é finíssima. Se não vão pagar, eu vou completar o provérbio. Com licença, meus jovens embaixadores. Com licença. Delícia. Suco de cevades. Ah, que bom. Que bom. Ei, que isso? Calma, calma. Ô, rapaz, você chama a polícia? Você me pegou, rapaz? Você chama a polícia? Polimento, polimento, polimento. Polimento, polimento. Isso é só pra completar o provérbio. Ele tá aqui pra dar uma força. Ele aqui tá pra dar uma força. Então, não era pra vir garfando. Não, não. Ele tá aqui pra dar uma cobertura. Só pra fazer pose. É, cobertura. Olha aí, se guarda... Eu já vi seu nariz em outro lugar. Não sei se você adora. Mas ele é só pra dar uma força. É só pra dar uma força no provérbio. No provérbio. Quer dizer que vocês não vão pagar, né? Não vão pagar. Então, eu tenho que traduzir o provérbio pra vocês. Como é que é? Tá aqui, olha. O P.O. Não é o C.B.B. É ficar dizendo. Nós chama a cana. E vai. Para, para. Para, para. Espera aí, cara. Espera aí, cara. Para, para, correu. E vai.